e aí pessoal sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal hoje eu trago para vocês uma super dica hoje nós temos um vídeo misto hoje esse vídeo tanto é sobre central p a bx e p isabel asterisk elastix free pbx né como é também olha só sobre iphone esse aqui é um iphone ainda muito o atual não iphone moderno ok esse aqui é o famoso iphone 12 pro max então hoje o atual é o 14 pro max estamos no ano de 2023 então 12 pro max ainda está no auge né lá vamos nós então a minha dica aqui pessoal é para você que está tentando aí é encontrar um bom software para utilizar a tecnologia voip no seu iphone tá então é uma coisa muito importante tem um bom software para usar aí no iphone principalmente você que só tem iphone né então olha só o que é um aplicativo software o aplicativo que possibilita aí você fazer e receber chamadas é através da sua central p a bx é através de uma linha de cip truck que você tenha contratado para colocar direto no seu telefone então então o iphone até digamos então não tinha nenhuma opção descoberta né com é um bom software para iphone né para você tá utilizando ali de graça né tendo todos os recursos e sendo ali funcional então só para vocês terem noção nós temos nesse software que eu vou apresentar agora tá é para iphone né nós temos o codec g729 grátis nós temos o codec h264 grátis né o primeiro era um codec de áudio segundo era um codec de vídeo então todos os dois grátis e esse software que eu vou apresentar ele funciona também em segundo plano tá então não se preocupe ok mesmo com a tela do iphone apagado mesmo você em outro aplicativo quando alguém ligar para o seu ramal voip ok o seu iphone vai tocar com certeza sem nenhum problema tá então pessoal isso na verdade é uma coisa estupenda fantástica mesmo porque até então realmente no iphone nós não tínhamos algo assim tá era sempre algo pago ou então era algo que não funcionava né eu já testei diversos soft phones e esse realmente me surpreendeu porque ele é bom e funciona de verdade no iphone né um outro eu testava aqui ali funcionava mas quando saia do aplicativo ele já parava de funcionar ele perdeu o registro na central isabel e aí quando alguém ligava não chamava tá mas esse aqui é bom pode confiar bom então lá vamos nós eu não vou somente apresentar o aplicativo para vocês como eu também vou ensinar como é que você vai fazer aí toda a configuração então vamos para a tela do iphone pronto pessoal então o aplicativo que vocês vão usar é esse aqui ó o porte cipe softphone esse é o nome dele já tá inclusive instalado aqui no meu iphone né então ele é assim ó as telas dele certo ok bom vou abrir aqui ele para vocês verem certo ó ele tem aqui esse nome né depois de instalado porte cipe o c então vamos lá vamos abrir então lá vamos nós quando você abrir o aplicativo ele já vai lhe apresentar essa tela onde você vai digitar o nome de usuário que é o ramal vai digitar a senha do ramal e aqui pessoal em domínio vocês vão digitar o ip da sua central pbx ip bom então essas com certeza são todas as informações que você já tem em mãos né não deve ser nada complicado para vocês estarem conseguindo isso bom então vamos lá eu vou começar aqui certo então aqui eu tenho eu vou cadastrar o ramal 9001 certo então o nome de usuário é o número do ramal 9001 a senha é a senha do ramal senha que eu configurei para este ramal e agora eu vou digitar em domínio o ip da minha central isabel certo esse aqui é o ip dela aí claro no de vocês vai ser diferente com certeza né que vai estar com a configuração de vocês bom então esse aplicativo ele é universal certo é eu tô configurando uma central isabel tá então vou apertar aqui entrar pronto já deu certo certo já foi configurado o aplicativo pronto pessoal então aqui ele já está configurado se você for lá na tela do operator panel da sua isabel né você vai ver que esse ramal já tá é registrado e supostamente em funcionamento porém eu recomendo que vocês façam ajustes finos para que não dê nenhum tipo de problema de jeito nenhum e que vocês possam ter muita paz e sossego na utilização desse super softphone tá então nós vamos agora fazer ajustes finos para nós não termos problema com esse aplicativo de jeito nenhum se não fizer essa configuração pode acontecer pode acontecer não é que vai mas pode acontecer de por exemplo ter momento que você ligue para alguém e um dos lados fique sem som né ou a pessoa não escuta ou você não escuta a pessoa e pode acontecer também de por exemplo ter momento que não chama ou não funciona ou não funciona a parte de ligação de vídeo tá mas se bem que lembrando essa parte de ligação de vídeo também depende da central que você tá usando você tem que habilitar a central que você tá usando né é para ela conseguir fazer chamada de vídeo também tá por padrões centrais não vem com a parte de vídeo habilitada certo se precisar de consultoria fale comigo tá bom mas a parte do aplicativo é super simples vamos lá vamos fazer agora os ajustes finos nós vamos aqui em configurações agora nós vamos agora nós vamos entrar aqui em codex tá agora nós vamos apertar aqui nesse lapisinho né nesse lapisinho com papel ok e ó perceba que mudou agora né ele vai permitir que eu arraste bom o que é que eu vou arrastar aqui eu vou arrastar aqui eu vou arrastar aqui o meu codec de preferência tá bom Bom, vamos lá, vou dar uma explicação sobre o que é o meu codec de preferência, tá, vocês tem que pré-definir um único codec para todos os seus ramais, certo, então no meu caso aqui eu pré-defini esse G729, tá, mas se no seu caso é o codec ULAW ou é o PCMU, tá, aí você deixa como está agora, né, PCMU aqui no topo e ele ativado e todos os outros desativados. Aí aqui em vídeo você faz a mesma coisa, então o meu codec pré-definido para vídeo é esse H264, aí eu desativei agora todos os outros, né, e coloquei e mantive esse codec H264 no topo, né. Bom, agora eu vou marcar editar de novo, né, e tal, e agora ó, eu vou colocar no topo esse codec aqui, G729, que é o meu codec padrão, tá, por isso que ele está indo para o topo. Vou habilitar esse codec e vou desabilitar o PCMU, certo, então vocês entenderam o que eu fiz aqui, eu padronizei um codec, eu estou obrigando o uso de um codec específico, né, e eu estou inclusive colocando ele no topo, para que não haja nenhum engano, né, então aí vocês também tem que fazer a mesma coisa, porém o codec que vocês vão usar aí é o codec, certo, de vocês. Se for esse G729, né, você já padronizou nos outros o G729, aí você bota esse G729, se não, né, se está o PCMU, se está o G711U, que é o mesmo PCMU, que é o mais comum, aí você vai colocar ele, tá. Bom, então vai da sua necessidade ou melhor do seu projeto, tá. Bom, então fiz esse ajuste fino, certo, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, reveja o vídeo ou então manda aí nos comentários que eu respondo, tá. Bom, aqui eu vou entrar só em preferência, tá, só para eu conferir aqui tudo, ó, se está marcada essa opção forçar segundo plano, né. Aqui eu confiro essa porta RTP inicial, se está em 10 mil, mas está, isso aqui basicamente não tem nada para mexer aqui, certo. E eu olho também essa opção aqui, ó, enviar DTMF usando, eu olho se está no RFC2833, que é o padrão no caso do Isabel, né. Aí também vai dar a sua necessidade, se na sua central for um outro, aí você vai usar um diferente, né. Então, pronto, aí aqui, ó, tem outras opções, se vocês quiserem mexer em mais alguma coisa, mas na verdade não tem nada aqui para mexer além disso mesmo, tá. Na verdade, na verdade, é que é só mesmo a configuração, tá, dos codecs, certo. Bom, olha só, aqui eu vou mostrar para vocês mais uma coisa, tá. Isso aqui é muito importante eu mostrar. A única coisa que ele não aceita, certo, é que você feche o aplicativo assim, certo, pelo gerenciador de tarefas. Está vendo que não ficou nenhuma tarefa mais aberta aqui no iPhone, ó. Está vendo, ó, ele nem permite mais que eu abra a tela porque não tem nada aqui, né, ó, entendeu. Então, se estiver fechado assim, aí o aplicativo não funciona mais, tá. No caso, você tem que fechar ele assim, ó, vamos lá. Porque assim ele ficou em segundo plano, ó, se eu arrastar aqui, ó, está vendo, ó, que ele está aqui, certo. Então, ele estando aqui, pode o iPhone estiver em outro aplicativo, o iPhone pode estar com a tela desligada, tá, que não vai ter problema nenhum, ele vai estar sempre funcional, certo. Agora, se você vir aqui e fechá-lo assim, aí ele perde o registro lá no Isabel, ele realmente fecha, e aí você não consegue mais estar recebendo ligação, certo. Bom, agora eu vou mostrar aqui para vocês o teste. Eu vou parar de gravar a tela do iPhone, certo, e nós vamos aqui para o teste. Eu vou primeiramente mostrar aqui para vocês a questão do Isabel, né, que ele está registrado. Bom, então, olha só, aqui está o iPhone, tá, então, para vocês verem aí, né, que eu estou mostrando tudo bem certinho. É um iPhone mesmo, eu vou mostrar o Apple Store, eu vou mostrar o Apple Store de novo, ó, vendo? Não tem Play Store aqui, né, pode ser que alguém diga, não, é um iPhone pirata, mentira, é um iPhone real, tá. Ó, perceba que o aplicativo não está aberto em primeiro plano, ele está em segundo plano, e lá, ó, ele permanece ativo, ele é esse aqui, certo. Bom, vamos lá, eu vou testar agora, tá, ó, vou deixar ele aqui na tela só para vocês verem que ele está, né, rodando, e que é ele mesmo, e que não é outro, certo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que é que acontece, por exemplo, tá, se eu fechar o aplicativo da forma que eu mostrei para vocês, né, ó, né, ó, fechar. Vou fechar ele, perceba lá na tela do computador que ele vai perder o registro automaticamente, ó. Vendo, ó, viu? Já perdeu, né, vou abrir agora de novo o aplicativo, vai voltar, já voltou automaticamente, né, mas perceba que é o seguinte, ó, se eu só mudar de aplicativo, vamos lá, ó, entendeu? Viu que nada aconteceu lá, lá permanece registrado, vou agora apagar a tela, lá permanece registrado, né, E era esse o problema que eu estava encontrando em todos os outros softphones. Qual era o problema? Quando eu fechava o aplicativo, ou quando eu desligava a tela, mesmo eu deixando ele ali, né, no gerenciador de tarefas aberto, esse aplicativo, ele, puff, não prestava, né, ele perdia lá o registro, ele não tinha essa opção de forçar em segundo plano, tá? Bom, então agora eu vou fazer uma ligação pra esse iPhone, eu vou pegar esse Android aqui, tá? Olha só, no Android, eu recomendo vocês estarem usando o GS Wave, ele não tem mais na Play Store, tá? Não tem mais o GS Wave na Play Store, não tem esse, né, que dá pra usar avulso com Isabel e centrais particulares. Mas mesmo assim eu ainda recomendo, é só você no Android instalar por fora da Play Store, né, você baixa o APK e usa. Só deixe de usar o GS Wave no Android quando ele não funciona mais nos próximos Androids que vão vir e nas próximas telas de celular que vão vir, tá? Use o GS Wave até, digamos, a morte, tá? Vamos lá, a morte do aplicativo, a nossa não, se Deus quiser. Bom, então vamos lá, eu vou ligar pro iPhone agora, ó. Vendo? Tá tocando. Tá falando aqui o nome fixo casa, tá? Mas é porque é o nome, né, que tem esse ramal que tá no Android, certo? É lá na central, certo? Tá, mas perceba aí que tá funcionando perfeito. Não tá fazendo zoada porque o iPhone tá no silencioso, certo? Olha só. Bom, vou atender agora. Ó. Alô? 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 Ei? Você é doido? Você é maluco? Ei? Vou desligar agora, né? Viram aí como ficou perfeito? A tela do celular tava como? Apagada. O celular tava como? Bloqueado. E recebeu ligação. E continua lá, ó. O registro. Recebeu ligação, eu atendi, saí da ligação e continuo o registro lá, né? Então, é a prova que esse aplicativo, ele funciona perfeito. Aonde? No seu iPhone, tá? Então, por mais que o seu iPhone seja velho, você tem esse aplicativo ainda pra ele, né? O seu não é o 12 Pro Max, é o 10, é o 7, é o 8, sei lá. Se tiver esse aplicativo pra ele, pode usar esse aplicativo que vai funcionar, tá? Então, hoje, quebrei aí mais um mito, mais uma técnica de iPhone foi demonstrada, né? Então, hoje, quebrei aí, você tem esse aplicativo que vai funcionar.